O metabolismo lento, ele existe, mas ele não é uma doença em si. Vamos caracterizar, vamos explicar tudo sobre o metabolismo lento hoje. Mas vamos entender, principalmente agora. Nós estamos em 2023, virada de ano, você quer começar um ano diferente e você talvez está um pouco desacreditada porque você já tentou tantas vezes e o seu metabolismo não funciona. Quem aí? Ai, doutor Renan, o metabolismo é parando, é congelado. Parece que não existe, parece que meu metabolismo está morto. Mas quando a gente fala isso, meninas, vocês sabem o que é metabolismo? Vocês sabem qual é a função dele? Será que o metabolismo lento é uma doença? Será que não é? O que é o metabolismo lento? Esse é o grande X da questão do emagrecimento, o tal do metabolismo. Mas o que é metabolismo? Quando a gente fala sobre metabolismo, a gente está falando metabolismo lento, metabolismo acelerado. O que é metabolismo? O metabolismo relacionado a emagrecimento nada mais é do que ou o seu corpo está gastando pouca caloria ou está gastando muita caloria quando ele está alto. Como assim, doutor Renan? É. Na verdade, a gente fala metabolismo lento, mas na verdade o nome correto seria taxa metabólica basal. Só que taxa metabólica basal é um nome muito complexo. Então chama de metabolismo lento, metabolismo acelerado ou metabolismo normal. E olha, vamos entender, o que é o metabolismo lento? É quando o seu corpo está gastando pouca caloria. Se o seu corpo está gastando pouca caloria durante o dia, qualquer coisa que você come ultrapassa essas calorias que o seu corpo está gastando e você estoca isso em forma de gordura. Então olha só, vamos imaginar comigo, uma mulher saudável. Uma mulher saudável tinha que estar gastando no dia em torno de 1.400 calorias. Ou seja, seu corpo tem que queimar no dia 1.400 calorias. Você aí, sentada, deitada na cama, seu corpo tem que gastar 1.400 calorias, um metabolismo saudável. Fala assim, doutor Renan, mas se eu estou deitada, como que eu vou gastar caloria? Gente, o seu intestino movimenta, você tem o processo de digestão, você pisca o olho, você mexe, você fala. Isso gasta energia. O seu carro, por exemplo, ele vai da sua casa até no centro da sua cidade sem gastar energia, sem gastar combustível, sem gastar eletricidade? Não. Para ligar o carro, você precisa ter o mínimo de combustível para ter energia. A mesma coisa, o seu corpo, para você acordar, levantar da cama, você tem que ter uma energia, tem que ter um gasto calórico. Então, você tendo essa clareza, fala assim, pera aí, doutor Renan, Então tá, então entendi. Que o metabolismo é, eu parada, durante o dia estou gastando 1.400 calorias. Um metabolismo saudável. Então, quando o seu metabolismo está lento, quer dizer que você está gastando muito menos calorias do que o considerado normal. Se o seu metabolismo está lento, seu corpo está gastando 700 calorias, 800, 900, 1.000 calorias. Por isso, eu quero que vocês tenham clareza desses aspectos. Que, se você vem de vários problemas de saúde, vários problemas hormonais, se você vem de uma alimentação muito restrita, o metabolismo cai. Por isso que você entra no efeito platô. Se você faz uma dieta desse tipo, presta atenção nessa dieta que eu vou falar. Acorda de manhã, come meio pão, café com leite. No meio da manhã, come uma frutinha. O almoço, quatro colheres de arroz com quatro de feijão, pedaço de carne saladinha. À tarde, meio pão, café com leite. À noite, igual ao almoço. Você está comendo praticamente 1.600 calorias a 2.000 calorias, dependendo do tamanho das porções. Se o seu metabolismo está lento, ou seja, seu corpo está gastando umas 1.000 calorias, está sobrando 600. Ou seja, 600 vai ser estocado como fonte de gordura e você vai ganhando peso. O metabolismo lento, então, é quando seu corpo está gastando pouca caloria. Mas a gente tem que entender o que faz gastar pouca caloria. Então, a função do metabolismo é manter o seu corpo gastando um nível de energia para que tudo funcione bem. Para que a queima de gordura funcione, para que você tenha energia, para que você tenha disposição, para que o seu processo de digestão funcione bem, para que seu intestino movimente bem. Essa é a função de um metabolismo funcionante. Tudo passa a funcionar muito bem. Por exemplo, se você está com um carro na reserva de gasolina, você não consegue chegar onde você quer. Você, às vezes, tem que colocar no ponto morto para fazer com que o carro ande e não acabe a gasolina. A mesma coisa é seu corpo. Se você está andando com energia, gasto energético na reserva, tudo fica mais difícil, tudo fica mais lento. Inclusive, o seu emagrecimento é a perda de gordura. E olha, agora que você entende o que é o metabolismo lento, que nada mais é do que o seu corpo está gastando poucas calorias, você tem que entender o porquê que ele fica lento, o que vai fazer seu metabolismo ficar lento. O metabolismo, vamos lá, o que faz o metabolismo ficar lento? Primeiro, quem vende dieta muito restrita. Se você vende jejum intermitente feito diariamente por muito tempo, se você vende dieta com restrição de carboidrato por muito tempo, porque quando você corta carboidrato por muito tempo, tudo bem, cortar carboidrato por um tempinho é legal, mas por muito tempo vai fazer com que o seu corpo, você comece a perder massa magra. Perder o massa muscular, quanto menos músculo você tem, menos energia seu corpo gasta. Porque músculo, meninas, gasta quatro vezes mais energia para se manter do que gordura corporal, por exemplo. Portanto, quanto mais músculo você tem, mais alto fica seu metabolismo. Se você faz uma restrição de carboidrato da forma errada, você perde músculo. E você perdendo músculo, seu metabolismo fica mais lento. Só que a restrição de carboidrato por muito tempo feita da forma errada, sabe o que ela vai fazer? Sabe o que a restrição de carboidrato da forma errada vai fazer com o passar do tempo? Vai bloquear o T3. O T3 é o hormônio da sua tireoide que ativa todo o metabolismo. Se você está numa restrição de carboidrato feita da forma errada, o T3 cai, o seu metabolismo fica lento. E com o passar do tempo, começa a aumentar a T3 reverso. O T3 reverso é o hormônio que bloqueia totalmente seu metabolismo. E aí você não emagrece. Então, dieta restritiva da forma errada, restrição de carboidrato, jejum diariamente por muito tempo, são estratégias restritivas que vão fazer com que, com o passar do tempo, seu metabolismo caia e você entre no efeito platô. Quem aí se identificou? Gente, quem aí se identificou com essa situação? Você veio de uma dieta muito restrita e o seu metabolismo bloqueou. Quem aí se identificou com esse metabolismo? Ok. Então, falei estratégia alimentar. Mas existem problemas hormonais que vão fazer seu metabolismo ficar lento. Por exemplo, mulher pós-menopausa. Mulher pós-menopausa, o metabolismo pode cair em torno de 35%. Aí a mesma coisa que você come pós-menopausa, te engorda mais, porque você passa a comer mais calorias do que deveria. Só que existem outros problemas que são muito piores para o seu metabolismo. Por exemplo, tireoide. Quem tem o hipotireoidismo e faz uso do puran, levoide, sintroide, otirox, levotiroxina, esses componentes, esse medicamento, fala para você, ó, você tem o hipotireoidismo. Quando você tem o hipotireoidismo e você só toma esse remédio, o metabolismo da mulher pode cair 50%. Você que tirou a tireoide, o seu metabolismo pode cair 50%. É muita coisa. Então, o seu corpo passa a gastar 700 calorias, 800 calorias. Por isso, qualquer coisa que você come, você ganha peso com muita facilidade e você não consegue emagrecer. Doutor Renan, como ativar o metabolismo nesse caso da tireoide? Repondo o T3, porque falta T3. Quem tem o hipotireoidismo, quem retirou a tireoide, falta T3 e tem que repondo o T3 para ativar o metabolismo. E é isso que falta para você. Repondo o T3, o metabolismo volta a subir, tudo volta a funcionar e seu peso começa a cair. Outra questão que afeta extremamente o metabolismo, sono de má qualidade. Se você dorme mal, durante o ciclo do sono, que a gente faz limpezas de toxinas do corpo, limpezas de toxinas do cérebro, durante o sono que a gente descansa massa muscular, durante o sono que a gente regula níveis de cortisol, durante o sono que a gente melhora níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, mas a mulher também tem, e testosterona para o corpo da mulher ajuda muito no metabolismo. E durante o sono que a gente regula GH, GH é o hormônio do crescimento. E regulando o GH, o metabolismo fica melhor, massa muscular fica preservada e você não ganha gordura com tanta facilidade. Portanto, gente, o sono é extremamente fundamental para que seu metabolismo funcione de forma perfeita. Qual outro hormônio alterado vai bloquear seu metabolismo? Cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Só que ele tem que estar no meio termo. Se o cortisol estiver muito baixo, ou o cortisol está muito alto, seu metabolismo fica bloqueado. Você fica mais compulsiva, você desconta na comida e o seu corpo passa a gastar menos calorias por conta desse hormônio. Porque o cortisol, quando ele altera muito, ele tem todo um processo químico que acontece depois numa cascata hormonal que estimula a gordura corporal. Por isso, você que é ansiosa, você que é estressada, o metabolismo também fica lento. Outro problema hormonal que faz com que seu metabolismo fique lento é, não é um problema, é um medicamento. Quem utiliza anticoncepcional? Porque o anticoncepcional, ele vai bloquear os hormônios femininos para que você não ovule e o metabolismo cai também. Quem utiliza anticoncepcional, o metabolismo pode cair até 20%. Mas entenda, anticoncepcional não vai bloquear o seu emagrecimento. Pode deixar o emagrecimento acontecer de uma forma um pouquinho mais lenta. Menopausa não vai bloquear o seu emagrecimento. Pode deixar o seu emagrecimento de um pouquinho mais lento. Agora que você entende que existe todo o mecanismo hormonal para deixar seu metabolismo lento e existem erros de dieta que deixam seu metabolismo lento e você que tem massa muscular baixa, seu metabolismo também fica lento, a gente tem que entender que o metabolismo lento, ele é uma consequência de outros problemas que você tenha. Então, qual a relação do metabolismo lento com a sua dificuldade de emagrecer e a sua base hormonal metabólica? Então, a sua base hormonal metabólica causa metabolismo lento, seja por tireoide, seja por intestino alterado, seja por insônia, seja por resistência insulínica que também atrapalha o metabolismo. A resistência insulínica não vai deixar o seu metabolismo muito lento. Pode cair um pouquinho. Só que como ela aumenta muito a possibilidade de ganho de gordura corporal, você tem a sensação de que seu metabolismo está parado. E existem vários medicamentos que deixam o metabolismo lento. Por exemplo, vários antidepressivos, remédios para dormir, deixam o metabolismo lento. Ketapina, amitriptilina, gabapentina, velija, pregabalina. Você que utiliza doses altíssimas de floxetina, acima de 60 miligramas. Quem utiliza tamoxifeno, tamoxifeno é um medicamento para quem teve câncer de mama. Tamoxifeno. Existem outros medicamentos, por exemplo, estabilizadores de humor para quem tem esquizofrenia. Existem medicamentos para pressão. Quem aí toma atenolol ou propanolol? O atenolol ou propanolol, eles atrapalham a função da tireoide. Então pode deixar o metabolismo mais lento. Quem utiliza atenolol e propanolol precisa sim de uma metodologia de emagrecimento mais certinha, tudo bonitinho para o emagrecimento acontecer. Porque senão ele vai atrapalhar o emagrecimento. E você que utiliza doses altas de biotina, vitamina para cabelo, a biotina também pode atrapalhar a função da tireoide e também pode diminuir a velocidade de emagrecimento. Por isso, doses altas. Se você utiliza 2,5 miligramas de biotina, não tem problema. Mas doses acima de 5 miligramas pode sim atrapalhar o seu emagrecimento. Agora que vocês entenderam a relação desses medicamentos, mas aí quais são os principais sintomas de metabolismo lento? Principais sintomas. Pode ser que você nunca apresente nenhum sintoma, mas se cabelo começa a cair muito, se a unha fica fraca, se você tem diminuição da transpiração, se você passa a sentir muito frio, muito frio, são sintomas clássicos do metabolismo mais lento. Mas pode ser que você, mais de 80% das pessoas, não tem sintoma nenhum do metabolismo lento. Só não consegue emagrecer. O emagrecimento está estagnado, você está no efeito platô. O emagrecimento está estagnado,